Oi meninas, tudo bom? Bom, mais um vídeo de maquiagem pra vocês, hoje eu já estava querendo fazer, na verdade, uma atualização também de um olho preto, na verdade eu sempre postei pra vocês olhos bem esfumados e tal, mas eu acho que só uma vez só eu fiz uma maquiagem bem escura pra vocês já faz um tempo, é um vídeo bem antigo, com uma iluminação bem ruim, né, com aquele meu cantinho antigo. Então eu resolvi fazer um reboot, tá, de vídeo de olho bem preto, é olho preto, não é smokey eye, tá, é olho bem preto mesmo, bem rock, por quê? Eu recebi muitos comentários pedidos de roqueiras que sabem que eu sou... metaleira aí, não metaleira gente, mas eu gosto de rock, tá, pra eu fazer uma maquiagem pras roqueiras. Então, essa é a maquiagem que eu usaria pra ir num show, pra ir num bar de rock, que eu acho que ele é bem legal, bem escuro, bem sensual até, né, dá um mistério aí pra maquiagem, mas eu acho que fica bem bonito. E os lábios lá, os roxinhos, eu achei que ficou bem bacana, hã? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva que você sempre recebe recadinho quando tem vídeo novo, tá bom? Então vamos agora acompanhar o passo a passo. Vamos lá, gente, esse olho, olhão pretão, não tem segredo nenhum, ele é bem fácil de fazer, tá? Então vamos lá. Você vai pegar um lápis preto, bem preto, tá? Recomendo que ele seja bem preto e bem macio. Eu tô usando o super preto da Contém 1 grama, porque eu acho que ele é... essas duas qualidades ele tem que eu falei. Ele é bem preto e bem macio. Quando minha pele tá pronta, eu gosto de pegar um algodão pra segurar minha pele, pra não ficar marca dos dedos, tá? Então você vai pegar esse lápis e vai preencher todo o seu próprio hidromóvel com ele. Desde o canto interno até o canto externo, sem ultrapassar o côncavo, tá? E eu fiz o formato do olho, fiz arredondado. Mas se você quiser fazer puxadinho... Pegar naquela linha do côncavo, até chegar sendo no ossinho, tá? Você vai fazer essa meia lua. Aí você vai pegar um pincel de pálpebra, de cenas sintéticas, que ele é mais durinho. E vamos esfumar um pouco, dar uma espalhadinha nessas bordas aí desse lápis. Tá? Você pode fazer isso também com um delineador em gel. Mas eu acho que ele é um pouco mais difícil de dar essa espalhadinha, tá? Ai, você deu uma esfumadinha aí nessas bordas com essa coisa maluca, desengonçada aí. Aí agora a gente vai pegar uma sombra marrom escura. Eu escolhi, eu uso muito, vocês percebem nos tutoriais que eu uso muito essa paleta, né, gente? A Naked Basics, tá? E eu vou pegar a sombra Fenty com o pincel lápis. Por quê? Eu vou encaixar essa sombra aqui no finalzinho desse preto, tá? Ainda abaixo do ossinho. E vou aplicar essa sombra marrom aqui, ó. Aí agora eu vou pegar um pincel de esfumado de cerdas naturais. Eu uso esse daqui que é o 222, do Réplica da MAC. E vou... Eu gosto de fazer esse esfumado em círculos. Tá vendo? Tá vendo que eu estou fazendo esse movimento em círculos? Por quê? Eu não quero que esse esfumado suba muito, mas eu quero que essa bordinha fique bem esfumada. Então fazer em círculos é uma boa opção, tá? Pra você não se perder nesse esfumado. Que você vai esfumar, mas também não vai fazer com que o esfumado suba demais. Espalhe demais. Agora a gente vai trabalhar esse marrom aqui. Agora eu vou pegar ele direto com esse pincel de esfumar, esse marrom. Vou tirar o excesso. E vou começar a aplicar bastante ele aqui, ó. Nas bordas mesmo. Em vai e vem e redondinho. Agora eu vou pegar um pincel que é muito bom pra esfumar, mas sem se perder muito. Que é o esfumador da Candice Berenice. Esse pincel é muito bom pra fazer esse trabalho aqui, ó. Que é dar uma espalhada geral, mas sem fazer aquela bagunça. Que tem pincel que às vezes você vai esfumar, em vez de esfumar ele faz uma bagunça, né? Esse daqui não, ele é muito bom. Apesar dele ser mais gordinho, ter mais cerdas e tal, ele não se perde tanto. E deixa um esfumado muito bonito esse pincel. Quem quiser comprar, eu recomendo. Eu ainda vou comprar outros pincéis da Candice Berenice, porque esse daqui eu comprei como teste, digamos assim. E eu gostei. Se a marca tem um bom pincel de esfumar, com certeza o restante é bom. Agora eu vou pegar meu pincel Light Up. Vou iluminar aqui abaixo. Vou pegar um pincel de corretivo. Cadê ele? Espalhar. Misturar a sombra Naked 2 e a WS. Porque eu não quero que fique muito claro abaixo da sobrancelha, mas também que não dê a impressão que não foi destacado, né? Então mistura as duas pra não ficar tão claro como a WS, mas que não aparente como a Naked 2. Então com um pincel bem fofo. A proporção de mistura é duas pancadinhas na Naked 2 e uma na WS, tá? Às vezes eu não especifico isso. Mas normalmente é duas pancadinhas de uma sombra. A que eu quero que apareça mais, normalmente eu dou duas pancadinhas pra uma, tá? Agora o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a aplicar a sombra preta. A sombra preta que eu vou usar é a Crave. Que na verdade essa sombra aqui não é preta, eu já falei pra vocês, né? É um marrom bem, 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 bem escuro. Mas ela é tão escura, tão pigmentada, que faz um papel de um preto maravilhoso. Melhor do que algumas sombras pretas que eu tenho por aí. E eu tô aplicando essa sombra preta com um pincel bem pequenininho. Porque eu quero que ela fique bem, bem assim... Que ela pegue bem na minha pálpebra. Então eu pego bastante sombra, tiro um pouco do excesso só pra não esfarelar. E tô dando pancadinhas, ó. Vendo? Eu estou pressionando a sombra lá, porque eu quero que ela pigmente bem. Fique bem escuro. E que não fique falhas. Porque às vezes se você espalha, fica falhas. E principalmente, cai excesso de sombra aqui abaixo. Se você já fez sua pele, estraga tudo, né? E sombra preta é complicado quando cai aqui embaixo pra arrumar. Às vezes borra tudo, né? Vamos lá. Aí você vai aos poucos acrescentando a sombra preta. Olha como fica preto, né? Fazer essa base com lápis faz com que qualquer sombra preta fique super hiper preta. E que ela dure mais. Porque às vezes quando você passa sombra preta, ao longo da noite você vai vendo que ela vai perdendo um pouco a pigmentação. Que ela não tá tão mais preta assim. E se você fizer essa base de lápis, a durabilidade da tua sombra vai ser bem maior. Pode ter certeza. Agora eu venho com aquele pincel de esfumar sem pegar sombra. E vou dar uma esfumada aqui nessa bordinha. Pra não ficar a marca do pincel, né? Que eu apliquei. Que ele tem esse biquinho. Aí eu até subo um pouco essa sombra preta aqui pro esfumado. Pra ficar bem pretão, bem esfumadão, né? Bem... Bom, que é uma cor sutil, tá? Você pode aplicar, fica bem legal se você quiser aplicar uma sombra vinho, burgundy, né? Bordeaux. Eu escolhi, porque eu gosto muito, eu acho que fica muito bacana, esfumado preto, com sombra roxa. Tá? Essa é da Candice Berenice. Candice Berenice é a sombra Rocks, número 604. Tá? E eu vou pegar ela com meu pincelzinho de esfumar, meu companheiro de todas as aventuras do 222, réplica da MAC. Vou pegar um pouco, tirar bem o excesso, porque eu só quero dar um toque de cor. E eu não vou simplesmente, pá, colocar. Não. Eu vou pegar um pouco, tirar o excesso, e com a mão bem leve, como se não estivesse encostando, eu vou aplicar ela já com aqueles movimentos circulares. Tá? Que é pra dar um toque de cor bonito. Mas que não fique, pá, nossa, ela tacou sombra roxa no côncavo. Ficou aquela coisa meio vamp, né? Mas é pra ficar uma vamp sexy. E não aquela vamp, nossa, ela acabou de sair o caixão. Meu Deus. Agora eu vou passar, eu vou passar mais uma camada de sombra preta. Porque com esse esfumado, quando a gente dá uma esfumadinha, sai um pouco daquele pretão. Então eu vou aplicar um pouquinho só pra selar. Embaixo. Volta com aquele lápis super hiperpigmentado seu. Vamos primeiro passar lápis preto aqui dentro da linha d'água. Bastante. Eu gosto. E pra quem não tem... Aqui, esqueci. E pra quem não tem... Aflição, eu gosto de passar na linha d'água superior, tá? Porque aí o preto fica super preto, né? E passar aqui, ó. Na linha dos cílios. Rentear a raiz dos cílios. Não tem problema se ficar uma linha grossa que depois dá pra arrumar, tá? Não se desespere. Ficou essa coisa bagunçada. Vou voltar com aquele pincel de pálpebra de cerdas sintéticas. Que eu espalhei a sombra preta. E vou espalhar esse lápis. Da linha. Agora eu vou pegar um pincel de corretivo. Vou ajustar... Aqui. Com o corretivo. Que eu tô usando aquele da Contém 1 grama. Da linha MD. Multi Definition, né? E vou só ajustar aqui, ó. Com o pincel de corretivo. E corretivo, tá? Primeiro eu vou pegar aquele... O pincel lápis e passar aquela sombra marrom. A frente. Da Naked Basics. Que é um marrom... Ahn... Chocolate, tá? Pensa num chocolate lácta. É a cor dele. Um pouco mais clarinho só. Ele meio derretido, vai. O chocolate meio derretido. Aí eu vou passar bem em cima da linha. É... Mais esfumadinho. Mas eu venho com o pincel de esfumar mesmo. E passa. Agora eu vou passar um pouco da sombra preta com aquele pincel pequenininho. Pra selar o lápis. Bom, gente. De sombra é isso. Aí você vai aplicar tua máscara. Tô usando a The Real. Da Benefit. Que ela é tipo super power blaster. Deixa que teus cílios... Assim... Top. Bom, gente. Olhos finalizados. Agora eu vou passar um blush bem neutro. Porque esse olho tá bem escuro. Tô usando um blush bem cor de pele. Tá? Pra fazer uma marcação... Bem leve. Pra combinar com o contorno que foi feito. Iluminador, brilho da gávea. Com o pincel de cerdas naturais. O batom eu resolvi escolher entre uma mistura. Eu misturei o champanhe mate da Contenham Grama. Que é um nude. Bem marrom. Tá? E por cima eu passei o batom Up The Amp da MAC. Que é um lilás. Meu rosado. Tá bom? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. E se gostou, dê um gostei pra mim. Dê um joinha. Compartilhe com as suas amigas. E é isso. Tá bom? Então beijão pra vocês. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.